Orixá Regente de 2021. Vamos falar o porquê que diverge de terreiro para terreiro. Simbora! Oi, eu sou Pérola de Manjar, sacerdotisa umbandista. Quero te convidar a se inscrever nessa plataforma, dar like e seguir, e também compartilhar este conteúdo que ajuda bastante a incentivar o nosso trabalho. Também tem um curso no TudoSobreUmbanda.com, onde eu falo mais aprofundadamente a respeito da minha filosofia de vida umbandista e o que a Umbanda transformou na minha vida. Então, acessa aí para você ficar por dentro de todas as informações. Bom, essa questão mandaram a respeito de que por que um Orixá é diferente, o Orixá Regente é diferente de uma casa para outra. Por que tem essa divergência se é um planeta só? Aquele Orixá não deveria reger o planeta inteiro? Bom, primeiramente eu quero dizer que na minha filosofia Umbanda, ela é uma religião de humanas. Portanto, ela se adapta àquele ser, o que é necessário para que aquele ser consiga evoluir espiritualmente. Então, ela vai suprir aquilo que seja necessário. Então, se uma determinada casa ou pessoa necessitar, por exemplo, da energia de Oxóssi, ele vai intensificar a energia de Oxóssi, aquele ano vai ser regido por Oxóssi para que ele consiga trazer o equilíbrio para aquela pessoa ou para aquele terreiro. Mas, se aquele outro terreiro precisar da energia de Xangô, vai acontecer a mesma coisa. Ele vai suprir essa energia, vai trazer tudo o que for necessário para que consiga trazer este equilíbrio neste aspecto. Então, tudo é muito relativo. Tudo que eu vou dizer aqui é de acordo com a minha filosofia. E também tem uma divergência, porque eu levo muito a questão daquilo que eu estou sentindo. Eu gosto também de consultar oráculos para saber e confirmar qual que é a regência daquele ano, tá? Agora, eu vou utilizar aqui, eu deixei até anotadinho aqui para não esquecer, né? Porque é muita informação. Eu não consigo trazer esse conteúdo para você. Então, olha só. No ano de 2021, nós temos algumas características. Eu vou começar utilizando ele de exemplo e depois também vou utilizar o ano de 2020 como exemplo, porque o ano de 2020, ele está um pouco mais distinto do que o ano de 2021. 2021 tem algumas coincidências nas três formas de ser feita essa classificação do orixá regente, para que fique mais fácil a compreensão, tá? Então, olha só. 2021 é um ano que numerologicamente, ele é um ano número 5, tá? E pelo fato dele ser o ano número 5, em Ifá, existe um Odu, que é uma classificação do destino das pessoas, de ver que caminho que ele está trilhando. Então, a gente pode também atrelar essa questão ao ano de 2021 ser o ano de número 5, ao Odu número 5. Esse Odu número 5, ele é regido por Iemanjá e Oxum. Algumas casas utilizam essa questão do Odu para saber qual ano que está regido. Então, elas pegam e vêm ali, conversam com a entidade. Qual entidade você acredita que é? Iemanjá ou Oxum? Daí vem, não, eu estou sentindo muito mais a vibração de Oxum. Aí fica Oxum. Se ele sentir, ah, eu estou sentindo muito mais a vibração de Iemanjá. Algumas outras casas já dizem, Oxum vai tomar conta de janeiro até março, e depois de março, Iemanjá vai assumir, vai tomar conta do negócio, vai fazer isso e assado. E aí, é dessa forma que é classificado em alguns terreiros. Outra forma de classificar, existe uma questão do candomblé, né? Mais questão África também, indo para lá, que existe a classificação dos dias da semana. Cada dia da semana, ele corresponde a um orixá específico. E no caso, este ano de 2021, ele começou numa sexta-feira. E sexta-feira é um dia de Pai Oxalá. Tanto que dizem, sexta-feira é dia de vestir branco, por conta da questão de Oxalá, que Oxalá carrega o branco, e dizem que tem a quesila, que Oxalá não aceita as outras cores, e por aí vai. Na verdade, ele não aceita especificamente a cor vermelha. Mas, diz que você deve vestir branco por sexta-feira ser um dia de Oxalá. E aí, essas casas que puxam essas características do candomblé, elas pegam e falam, bom, se o ano começou numa sexta-feira, então esse ano é regido por Oxalá. Oxalá que vai dominar e vai trazer a vibração para este ano. Ok? E também, existe uma outra questão, astrologicamente, astronomicamente, não sei qual é a forma correta de falar, este ano, ele é regido por Vênus. E Vênus é um planeta que está atrelado ao Orixá Oxóssi. Portanto, você também vai ver algumas casas, onde eles vão falar, esse ano está sendo regido por Oxóssi. Mas com o amparo de Oxalá. Porque as pessoas utilizam esses saberes para poder classificar qual o Orixá que está regindo esse ano. Agora, olha só, vindo para 2020, lembra que estava aquela confusão toda? Um monte de gente falando uma coisa, cada um falando uma coisa diferente. Uns falando que era Oxalá, outros falando que era Xangô, outros falando que era Iemanjá. E outros falando que era Ubaluaê também. Então, olha só, 2020, numerologicamente, é o ano número 4. O Odú 4, ele equivale a Iemanjá e Omolú. Lembrando que Omolú, em algumas vertentes, é Ubaluaê, em uma determinada fase da vida. Então, eles consideram que Ubaluaê e Ubaluaê é a mesma coisa. Também, começou numa quarta-feira. Quarta-feira, é o dia do casal do Dendê, Xangô e Yansã. Aí que vem essa questão, ah, era um ano de justiça, e Xangô, um monte de gente falou, é Xangô. Tinha alguns locais que falavam, ah, é Xangô e Yansã. Era por causa dessa questão, de começar a quarta-feira. E o ano de 2020, foi regido pelo sol. O sol, aquele ser iluminado, tudo, ele remete muito a fé, esperança. O sol é que mantém a nossa vida. Então, é regido por Oxalá. Todas essas questões, tinha muita gente falando que era regido por Oxalá. Pra mim, ano de 2020, foi regido por Iemanjá. A gente não teria suportado tudo que aconteceu, se essa grande mãe não tivesse embalado a gente, cuidado da gente com tanto zelo e carinho. Então, no meu ponto de vista, é Iemanjá. Mas, não só por conta do Odu coincidir aqui, né, com Iemanjá, mas também, por conta da vibração que eu estava sentindo de mãe Iemanjá se aproximando muito forte naquele momento. Agora, de 2021, o que eu posso dizer? Eu não tenho sentido Oxóssi e também não tenho sentido Oxalá tanto assim presente. Porém, assim, ceticamente falando, eu creio que esse Oxalá Vieira é muito bom nessa fase onde nós estamos, porque nós precisamos de muita fé e muita esperança para superar agora tudo o que aconteceu no ano de 2020. Então, na minha questão, faria muita lógica que o ano de 2021 fosse regido por Oxalá, mas eu não consigo sentir a vibração de Oxalá. Eu realmente sinto mais uma vibração de mãe Oxum trazendo energia para essa época. talvez seja porque nós necessitamos de mais amor. Ter mais amor com o próximo, mais empatia. Isso vai trazer mais cuidado com o próximo e assim a gente vai poder se cuidar e assim evoluir espiritualmente. Mas isso é a minha humilde opinião. Espero que você tenha compreendido. Se tiver alguma dúvida ou tiver alguma pergunta, sinta-se à vontade de mandar ela aqui para mim que sempre que possível eu estou respondendo aqui no canal. Os vídeos estão de segunda a sexta-feira a respeito mais de doutrina aos finais de semana alguma coisa assim mais voltada para o entretenimento, viu? Muito axé para você e até o próximo vídeo.